No bairro Santa Rita, em Governador Valadares, um acidente por pouco não terminou em tragédia. Uma mulher tentou uma ultrapassagem perigosa e bateu contra um motociclista que seguia no sentido contrário. A cena impressiona e pela força do impacto, a roda dianteira esquerda foi arrancada. A batida entre um carro de passeio e uma moto foi registrada por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial. As imagens mostram o momento em que o veículo ultrapassa o caminhão e bate contra o motociclista. O capacete se solta e rola pela avenida. O acidente foi às 8h45 da manhã desta terça-feira. O acidente foi neste trecho do bairro Santa Rita e após a batida, a moto chiou no asfalto e parou em cima da calçada. Alguns pedaços ficaram espalhados pela pista. O motociclista, de acordo com informações da Polícia Militar, sofreu uma fratura na perna. Ele foi encaminhado para o hospital aqui da cidade. Agora a Polícia Militar apura o que de fato aconteceu. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, fez os primeiros atendimentos à vítima no local e em seguida a encaminhou para o Hospital de Governador Valadares. A moto ficou retorcida. O automóvel envolvido parou a alguns metros do ponto da batida, ficou com a roda dianteira esquerda para fora e apresentou outros estragos. A Polícia Militar atendeu a ocorrência. O serviço de guincho foi acionado e removeu a moto ao pátio do Detran.